Eu tenho um guest pose e nos próximos dois meses eu vou fazer o trabalho pra esse guest pose. Pittsburgh, né? Pittsburgh, que da hora. Que foda, hein, cara? E aí, o Sebum vai fazer guest pose ou é convidado? Não, não tá como guest pose, tá como convidado. Ah, tá. O pessoal postou como guest pose em ele, né? É, talvez, né? Quem sabe, é, quem sabe. Vou chamar ele pra posar e ficar falando que é parecido comigo. Chama ele, chama ele. Chama ele pro front. É a cara de ranço dele, né? Tá casando com uma cara de convite, né? Gostei, gostei. Dá uma carinha de sobrancelha junto, né? Ó o corte, ó o corte. Rafael fica puto. Dá até legenda. Não, ó. Parece assim, Rafael desafia ser bom pra guest pose em Pittsburgh. É, a sua resenha com o Rádio Chopin. Fizeram trocentos cortes com o Rádio Chopin. Eu nem vi, fizeram? Do primeiro campeonato? Não, do Olimpia agora. Do Olimpia? É, tipo, eu não sei se foi da Olimpia agora. Não, acho que eu contei a história, né? Ah, do primeiro campeonato. Ah, lembra. Sério? Fizeram um monte? Queria, tipo, jogar pra você. Um monte. É. Eu tô andando na rua, o Rádio Neandre sai, né? Soca aí, não sei. Pô, e aí, o cara? Vai vir pro Brasil. Você vai, você vai... Vamos dar um atraso nele? Vamos jogar... Tem que jogar uma pressão nele. Tem que jogar uma pressão nele. Vamos jogar um sal lá no BCA dele. A Karen que ficou puto com ele. Queria dar um... Ah, tá. A Karen não. Me coloca aí. Ele ali é folgado, pessoal. Qual que é o... Qual que é o nome dele? O cara que vai subir no Rádio Clássico. Tem o Berruso. Berruso, o Berruso. Berruso que folgou com você lá e o Bruno. Não vai morar pra ele, não. Qual é esse? É o... Arrumei, né? Arrumei, né? Ah, o que foi ver o celular. Cê deu o cotovelador, né? Ah, pode crer. Fusão, né? Eu nem lembro. Por que ele chegou fazendo isso? Ah, chegou vendo o celular lá. Bem louco, o vídeo. Você tava me mostrando o vídeo. Eu tinha feito um confronto e depois ia voltar. Você tava me mostrando o vídeo e falando e tal. Aí ele chegou assim e ficou olhando. Lenta. Eu falei, mano, que loucão, velho. O Bruno que ficou putaço. O Bruno ficou... Eu delástico, ele contou a história do delástico. Bem louco pra ele lá. Mas uma gente boa. É, o Bruno... Essa história é muito boa, né? Não, o Bruno conta não é melhor, mano. O jeito que ele conta. O jeito que o Bruno conta é muito foda, mano. E aquele iraniano lá que fez o resultado, mano? Tava chatão mesmo. Mano, ele chato. Tem aquele cara. Eu lembro que na hora a gente tava preparando ali. E o cara subiu com a tinta nada a ver, fora do padrão, né? Mano, subiu, né? Não tem nada a ver com aquela tinta, né? É, aquela tinta. Eu acho que era só deles, né? Isso, da região deles lá, né? E daí, mano, esse cara tava lá, mano. Sou o berbão. Mó metidão. Não falava com ninguém. Eu lembro que ele tava com a liga e o Rafa foi pegar a liga, né? Porque a liga tava pra todo mundo, elástico, né? Pra poder enquecer. O Rafa foi pegar e ele não deixou. Ai, que otário, mano. Aí o Rafa também é bem tranquilão, né? O bichão saiu, pegou o outro e fez. Na hora que ele descuidou, assim, da liga, eu falei, agora eu vou. Quero ver se ele não vai deixar o Rafa pegar a sua liga. Aí eu fui, hein? Eu fiquei zangado que ele fez isso com o Rafa. Tirou o Rafa de tempo. Falei, peraí. Fui lá e peguei. Aí ele olhou, olhei loucão pro cara dele, assim. E falou nada. Eu vou ler esse cara mais duro. Tu não sabe português, não. Mas hoje tu vai entender o que é um portuguesinho, assim, bem escritinho. Esse bem ouvidinho, tu vai escutar. Essa orelhinha aí é universal, velho. É, aí eu fui, velho, peguei, aqueci, brabão. Falou nada, não. O cara olhou pra sua mão, assim. Mas, mano, totalmente, mano, arrogante o cara. É, vamos ver se eu não vou pegar esse reláquio aí. Vamos ver se eu não vou pegar esse reláquio aí. Os caras brigando com aquele reláquio. Os bando de crianças de 130 quilos lá brigando. Falando nisso, rapaz, só rapidinho, só pra gente ir antes, pra gente fazer o sorteio. E o Arnold aí, o que você acha que vai dar? Ih, boa, hein? Ah, cara, ele vem sendo favorito, né? O Berruso, você acha? Berruso, né? Ele tem um físico muito bom. Pode crer. É cliente nosso, mas... Freguês, né? Freguês. Não, tô brincando, ele é muito bom. Bem seco, bem denso, cheio. Consegue arriscar um top 5 aí? Lembrar, tem o Moff, o Nescau, o Moff, o Emir, o Sérgio Liva, tá rolando um boato do Sérgio Liva. Eu acho que o Nescau consegue brigar ali pelas primeiras posições. O Vitor, talvez, ali junto com o Nescau também. Quem mais que vem? Tão falando do Sérgio Liva, vem o Emir. O Emir tá aí, já. Mas o Sérgio Liva vem mesmo? Tá rolando um boato, né? Eu não sei se confirmou. O Otos Comaroma postou hoje um cara, você viu? Não, é um careca lá, bolado. Você viu? Esse é um cara bem denso, mas de costa ruim. É, e a parte de baixo não congisse coisa de cima. Mano, e o Emir é seco, mas ele tem uma cintura larga, né? Não sei. O Emir é meio desproporcional, assim. Parece que tá do... É, que o Johan é sempre confiante, né? O trato do Johan são os Olympia. É. É, o Johan, o Johan... Esse aí que anunciaram hoje aí. Então, essa foto aí tá bem legal, de repente, mas aí eu... Mas tá fraco, né? De costa é fraco. República Tcheca. Atleta da República Tcheca. O que é denso, né? Mas também as pernas não acompanham a densidade. Vê se no perfil dele tem mais foto, Pedrão, por favor. De costa parece um físico totalmente diferente desse. Ah, não, já... É, não tem muita perna de lado. Ah, não, já... É, de lado você vê que não... Meio estreitinho, né? É, não sai muito. Mas o superior dele é foda, né? Ah, eu achei ele meio estreitinho até, né? Não é tão... Ah, mano, não é tão ruim de costas, não. A parte inferior ali, eu acho que falta ainda... É, não é tão maturado quanto... Eu achei a parte de baixo dele fraca, mas as costas não estão tão fracas, não. É, a parte de baixo. Ele leva ele assim, o Nescau leva ele, com certeza. Sim. Sérgio Liva confirmar, Emir, o Berrús, o Suleiman, não sei como que fala Suleiman. Amigo do Júlio lá. O Jefferson Romero, que é o paraguaio. É, também não. E esse moço aí. Quem que é esse Jefferson Romero? Jefferson Romero, quem falou que perdeu pra ele? Ah, não, o Pérez ganhou dele, né? É, o Pérez ganhou dele. O Pérez ganhou dele lá na Argentina. Puta, é difícil, viu? Eu acho que se o Sérgio Liva vier... Vier, ele pode ser campeão, no mínimo dois. Você acha, mano? O Sérgio Liva nunca vai entrar bem, pô. Nunca entrou bem, vai entrar agora, depois que você dá cadê? Então, mas... É, né? Depois que você dá cadê. Mas eu acho que... No papel, falando no papel... Nome, né? Seria ele o... Não, o papel que eu falo é tipo assim, de... Sim, que já é, pela lógica. Discord, seria ele o... O Berrús. O Berrús. Seria ele o Berrús. É, tem o maior foda também, né? Não vem o maior foda? É, acho que não. O foda, acho que não vem do... Ele é bom, moleque. Também é bom. É que é bom, é do Rennie, né? Ele tá com o Rennie, vambora, né? É. Ele é bom. E aí, depois, eu acho que fica a briga entre o Nescau e o... E o Boff. Eu tô gostando muito da evolução do Alan, velho. É, eu comentei isso aqui. É, o físico bonito, é... Falta preencher. Eu achei ele bem condicionado também, tem o físico estético. Mas ele é bem condicionado, bem... Bem... Uma linha bem bonita também. Eu acho que ele pode estar ali, brigando. Eu acho que ele vai surpreender. Ele vai ser a surpresa desse campeonato, o Alan. E aí, tá já... Bom tempo com o Cris, já, né? Ah, já tá um tempinho, já. Tá um tempinho. Quem mais beleza é? Essa é a lista. É, o Emir, né? O Emir também, completando o Emir é bom, pô. Mano, o Emir é duro, porque, tipo, eu já vi ele muito ruim, já vi ele bem bom. Então, é bem relativo, né? Ele já competiu em alguns campeonatos. Também tá com o Cris acerto, né? Também tá com o Cris. Muito novo também, né? Muito novo, 25 anos, entende? Acho que é 23. Não mesmo, é 23. É gato, né? É gato. E o da Doinça tá 23, né? Não sei se... É, foi registrado com 10. É. Igual o Rádio Chopin lá tem 33. Faz 20 anos que ele tem 33 anos o Rádio Chopin. O Rádio Chopin tem 33? É, 33, 34 lá no seu lugar do Wikipedia. Não sei, tá, hein? Coloca aí o Wikipedia do Rádio Chopin. Ah, mas o Wikipedia não dá pra... É, o Will é uma bosta com todo o bodybuilding. Aqui tá 35 aqui. É, pô, envelheceu uns dois anos em... Cinco. Um 10 anos. Ele tinha 35, ele subiu no Mundial aqui em 2010, né? Eu acho que os caras tinham que fazer um outro campeonato Open aqui no segundo semestre. Vai, tem que fazer. Pra ir todos os Open competir. Queria ver o confronto, você, o Pérez, o Bruno, o Willian. Mano, o Willian é um cara que, porra... Pô, tá legal. Tá correndo por fora, Willian. Vai ser interessante, mano. Pra fazer dois aí. O Willian... Se aguentar, né? Se aguentar. Pelo alto, né? O problema se dura, né? Se durar. Se não der PT antes. É um problema de durabilidade, né? Não, mas o Willian tá fazendo um trabalho legal. É a estrutura dele, por mim. Ixi, legal. Ele tem que jogar esse jogo, né? 150 quilos, não sei o que, mas pra estrutura dele é isso, tá ligado? É o padrão, mano. Eu acho que se ele estiver fazendo o exame e estiver aguentando, tem que... Tem que ficar, tipo, ali em cima. Mas tem que cuidar, né? Porque tá subindo mais rápido. Porque não é brincadeira, né? Só de estar com 150 quilos já é pesado, tá ligado? Já é, já é danoso. Não, já é danoso, né? Já é danoso. Mano, ele tá fazendo um bom trabalho. Eu acho que ele tá jogando o jogo dele agora mesmo. É isso que ele tem que jogar. Mas é isso, mano. É isso. E na Amador, Rafa? Bico, Gnomo. O Carlos André. O Carlos André. O Gnomo tá muito bom, né? O Gnomo tá bom mesmo, bicho. Caramba, eu fiquei de cara quando eu vi ele lá em Floripa. O Gnomo. Um detalhamento muscular, assim, no ombro. Absurdo, né? Arredondado, né, mano? Não, a praidade dele é fenômeno, cara. A praidade dele. O Carlos André também, eu acho que falta... Eu acho que pra ele falta um pouco de dorsal, um pouco da parte posterior da perna ali, de corte e tal. Tempo, né? Tempo os detalhes, né? Ele é novo como atleta, né? Mas ele tem um braço muito grande, né? O braço é bizarro. Um ombro muito grande. Ele brigou com o Nescau já, né? Foi, ele brigou, perdeu com o Nescau. Eu acho que vai ser legal ali. Quem mais? O Bico é da categoria dele? O Dereck Dubois. É menos. Acho que o Bico é até 102. É, o Bico é até 102. O que eu gosto muito do físico do Bico. É, o Bico é fome. Quando ele chega bem. Eu vi o Bico poucas vezes muito bem. Mas essas vezes que ele tava bem, ele tava muito bem mesmo. Impressionante. E perdeu ali porque tinha caras que infelizmente tava ainda melhor, entendeu? Mas pra mim é um cara que já devia estar no profissional aí, competindo. É, ganhou já. Ele acabou aceitando. Tem o Dereck, né? Você falou o Dereck. O Dereck Dubois, né? É, também muito bom. O Dereck tá muito bom também. Ele competiu comigo já, o Dereck lá no... Na época... Na época do Amador. Ele é muito bom. Isso é legal o Amador também. Vai. Se pôr pra prova, isso é legal. Ó, disseram que o Sérgio Oliva não vem, viu? É, falaram aí no chat, né? Que ele anunciou que não vem. Ele anunciou que não vem, viu? É, falaram aí no chat, né? Vamos ver, tá? Vamos ver... O Sérgio Oliva não vem, viu? Isso é legal.